Bom dia, meu nome é Emiliano, sou mais conhecido como Xamã Gideon dos Lakotas. Eu estou vivendo de luz, somente de luz, exatamente há 106 dias. Faz exatamente 106 dias que eu não bebo água ou como qualquer forma de alimento. Faz exatamente 106 dias que eu me alimento exclusivamente através do foto que entra pelos meus olhos e o prana que vem através de minha respiração. Todo ser humano é capaz de fazer isso, mas precisa saber como. Na verdade, o DNA do ser humano está apenas 3% ativo. 97% dele está inativo. Eu conheço as técnicas que vêm a reativar a parte inativa do seu DNA. E a partir daí, você consegue fazer o que eu estou fazendo. Ou seja, se alimentar exclusivamente da energia frio que compõe todo o universo. Que no meu caso é absorvida pelo fóton que entra pelos meus olhos e pelo prana que vem pela minha respiração. Acabei de ministrar um curso aqui no céu, Nossa Senhora da Conceição. O primeiro curso de 2011, do Viver de Luz em Verdade. Com alimentação conjugada com o vegetarianismo. Esse curso, meu filho, além de você ativar o seu DNA, ainda você pode ficar numa alimentação conjugada com o vegetarianismo. Você passa a se alimentar de 5 a 15 vezes menos. Meu filho, você como ser humano, você já é uma BMW, motor 12 cilindros. Só que você está só com um pistão funcionando, viu? O que eu ensino aqui, através do Viver de Luz com alimentação conjugada, você vai colocando 4, 5 pistões para funcionar esse motor maravilhoso que você tem. Você se torna, inclusive, capaz de absorver 100% a alimentação vegetariana quando o seu DNA começa a ficar maior que os 3% que até hoje está ativo. O que acontece hoje aí fora é que o vegetariano, ele é anêmico, ele é carente. A ciência prova isso. Por quê? Por mais que ele possa comer fruta, verdura, legume, o organismo dele não consegue absorver com intensidade as proteínas vegetais. Por mais que ele encha a barriga, o organismo não puxa aquilo. Por isso que um vegetariano de 10 anos, 20 anos, os dentes dele têm muita cárie, os ossos são fracos e quebradiços, estão sempre gripados, doentes, são fracos. Porque o organismo dele está deficiente. Porque só os 3% animal do seu DNA está funcionando. Mas uma vez aqui, você ativa o seu DNA além dos 3%, que aqui você consegue fazer isso nos cursos. O problema ecológico que está no planeta hoje, o desmate, acontece não é por corte de madeira para a formação de móveis ou construção de casa, não, meu filho. O problema que tem é a alimentação animal. Porque você vai na Amazônia, por exemplo, eles estão desmatando uma área enorme todos os dias, ao longo de anos e anos, é para a formação de pasto. Olha, existem 6 bilhões de seres humanos no planeta e 30 bilhões de bovinos. Santa Catarina tem 11 milhões de habitantes e 45 milhões de porcos. compreende a área que eles têm que devastar para plantar soja, milho, formação de pasto, para alimentar galinhas, porcos, bois, que os homens comem. Para você ter ideia, a mesma área usada para alimentar um boi e meio, mantê-lo gordo por um ano, que vai alimentar uma família, essa mesma área plantada em grãos alimenta 40 famílias o ano inteiro. Agora, se você levar em conta que se essas 40 famílias estiverem vivendo de luz na alimentação consorciada com o vegetarianismo, eles vão comer 15 vezes menos do que comeriam hoje. Daria para 600 famílias. Isso é a solução a nível mundial para erradicar a fome do planeta, doenças, te deixar saudável, um jovem de tanta energia e vigor, ficar bonito, até teu envelhecimento é muito mais lento a partir daí. E resolve ecologicamente todas as questões mundiais, gente. É isso que eu estou fazendo, estou levando isso adiante. Olha, acabei de administrar o curso aqui para 120 pessoas, como já disse, dentre eles tem diversos médicos, biólogos, dentistas, cirurgiões, professores de universidades federais, vários advogados, advogados até do Senado Federal também. Pessoas muito esclarecidas que estiveram aqui, fizeram o curso conosco aqui, estão felizes. Ouça o testemunho deles, da boca deles, para que vocês vejam a maravilha que faz. Eu estou convidando você a vir aqui participar desse curso de 21 dias comigo. Eu utilizo de sete ervas de poder para ativar o seu DNA, mais uma argila especial e um pó de um cristal, gente. Tudo isso é conhecimento sagrado, que me foi passado há muito tempo atrás. Não sei de outras pessoas que têm esse conhecimento, até porque essas outras pessoas provavelmente iam explorar isso financeiramente, comercialmente, e é o que eu não faço. Eu não quero explorar, eu sou contra o comércio consagrado. Eu sou um xamã, meu filho, eu ocupo a posição de xamã. Ganhar dinheiro com as coisas divinas, com as coisas sagradas, para mim é anátema. E aos olhos do grande espírito também. Você faz esses 21 dias aqui ao custo de R$ 480. É a despesa que você me dá, com uma pequena margem a mais de sobra, que é para eu construir aqui os alojamentos para 2 mil leitos, a infraestrutura para receber mais ainda o número de pessoas, inclusive de diversos outros países, para eu formar os monitores, os disseminadores, que irão levar isso a nível mundial. Tenho sim que tenho uma certa renda para isso, mas eu posso fazer isso sem ter que explorar você. Uma vez nesses cursos aqui, esse curso que eu ministro em 21 dias, o seu DNA começa a ser ativado para além dos 3% animal que ainda tem nele. Começa a entrar para o campo do espiritual, os 97% responsáveis pela percepção intuitiva. E você se torna, o seu aparelho físico, se torna capaz de começar a absorver totalmente a proteína vegetal. Até o cheiro da carne já não é uma coisa boa para você mais. O gosto, então, nem se fala, se recusa mesmo, porque automaticamente agora você está com um aparelho físico muito melhor, mais capacitado, porque tem os DNA que começaram a funcionar em maior intensidade. Olha, eu acabei de ministrar esse curso aqui para 120 pessoas. Os testemunhos deles próprios estão aí abaixo. Veja, ouça-os por vocês próprios. Gente, eles passaram quase todos a conseguir comer 15 vezes menos, com plena saúde e energia. Hoje eles precisam dormir 3 horas, 4 horas só por noite. Estão explodindo de saúde. Os insights, o ganho espiritual, a sensitividade é enorme. E a perda de peso. Aqueles que eram gordinhos, tinham muita toxina no corpo, chegaram a perder até 15 quilos em 21 dias. Já aqueles que tinham 47 quilos, por exemplo, magrinhos, eles não tinham muito peso a perder, a não ser as toxinas puras em si. Chegou a perder 1 quilo. Mas a pele voltou a ficar jovem. As meninas, as mulheres estão cheias de curvas, estão bonitas. Cabelo sedoso. A pele, pele de adolescente, meu filho. Os rapazes com as peles novas, cabelo bom, tudo assim, retinho. Perderam aquela pança, aquele barrigão. Tão saudáveis. Conseguem abaixar assim, colocar as mãos lá nos pés. Tiramos um dia desses 21 dias, já no final do curso, fomos na praia. Foi fantástico. Aqueles homens já de 50, 60 anos, correndo atrás da bola. Todo mundo cheio de energia. Por incrível que pareça. Os mais parados nas praias, era a juventude que estava lá quando a gente chegou. Porque a turma que foi daqui pra lá, deu um banho de energia em todo mundo. E ó, ninguém estava comendo ou sentindo fome. Água, o mínimo. Esbanjando saúde, energia. É isso que eu quero passar pra você. Meu filho. Toda doença, primeiro começa no espírito. É sempre assim. Depois, através das toxinas que você tem no corpo, ela se materializa no corpo físico. Não é o contrário. Sei que a ciência não vai concordar com isso, com o que eu estou dizendo agora. Mas também de acordo com a ciência, eu não poderia estar vivendo de luz há 106 dias. Eu já teria que estar morto há 103 dias. Sem beber e sem comer. A ciência é que está precisando crescer um pouco. Unificar a razão com a intuição. O científico com o espiritual. Vocês, rapazes. Vocês nasceram para ser fortes, esbeltos, cheios de músculos. Não ter barriga, ter cinturinha fina. Esbanjarem energia à vontade. Vocês são energia criadoras. Esse é o natural de vocês. Quando não está assim, porque tem algo errado. E esse erro está no DNA de vocês ainda adormecido. 97% dele. Mulheres, vocês nasceram para ser lindas. Cheio de curvas. Com a pele sedosa. Sem cicatrizes. As mulheres menores ficam como um violino. E as maiores, como um violão celo. Essa é a natureza. Vocês nasceram para serem lindas. Se você não está assim. Está se sentindo feia. Você se cansa. Homens e mulheres estão se sentindo cansados. Tem falta de energia. O erro está no DNA de vocês ainda adormecido. Aqui podemos sim reativá-los. O natural é ele reativá-lo, não o contrário. Levar o viver de luz, em verdade, conjugado com o vegetarianismo, é mesmo a solução do planeta. E é isso que eu vou me empenhar com todas as forças para fazer. Neste momento, aqui e agora, eu conversando com vocês, a luz que entra pelos meus olhos, me abastece. O ar que eu estou respirando para poder falar, me abastece. Me dão muito mais energia do que é o que eu estou consumindo. Não tem nem como eu ficar cansado. Você pode desfrutar de tudo isso. É natural. E ser feliz. Venha fazer o curso aqui no Céu Nossa Senhora Conceição, debaixo dos meus olhos. Onde eu vou ministrar a vocês as sete ervas sagradas, duas de sabor. Um pó feito de cristais muito especiais. Uma argila especial, também devidamente magnetizada. É todo um aparato científico e espiritual que eu tenho a lhe passar. Os seus problemas de cunho psicológico e espiritual, aqui também, são todos resolvidos. As pedras que você segura, meu filho, você vai largar, deixar para trás. E de uma maneira branda, serena, você não vai passar fome. Não vai passar sede. Quando você vê, com mansidão, te conduzir até lá adiante. Quando você perceber, você chegou lá. Sem sofrimento. Sem ser brusco, deixando pedaços para trás. Por isso esse curso que eu dou aqui é tão importante. Lá fora, há outros cursos de 21 dias, mas não funciona. O que eles fazem é reprimir a fome. E aí você reprime, 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 até uma hora que não consegue mais e volta a comer compulsivamente. Quem você conhece lá fora, que realmente vive de luz como eu estou fazendo? Aqui no Brasil, até onde eu sei, só tenho eu. Fora daqui, também fiz as pesquisas e todos eles comiam chocolate, barra de cereal, tomavam água de coco. Comiam sim, viu? Nenhum deles viveram de luz de fato. Embora até tenham dito que estavam vivendo, não viveram. Eu estou vivendo de luz em verdade. Não tenho razão nenhuma para mentir. Nem gosto de mentiras. Sou contra isso. Sempre fui contra. O comércio com o sagrado, drogas. Gente, terrível tais coisas. Aqui você vai encontrar a verdade e tudo que eu estou te dizendo, você vai sair daqui com toda essa bagagem contigo. Totalmente capacitado a se alimentar do foto, do prana, consorciado com o vegetarianismo. Como eu já expliquei, o seu tamanho espiritual, à medida que você vai crescendo em luz, em espírito, é que você é direcionado ao vegetarianismo. Não adianta ser vegetariano agora, que isso não vai te conduzir para o espiritual. É o oposto a isso. Espero que você tenha me compreendido muito bem. Desejo a você muita paz, muita prosperidade, muita felicidade. Estamos aqui aguardando para poder te fazer feliz. Ser feliz é o estado natural de todo ser humano. Muito obrigado.